Você, bem informada para ter mais qualidade de vida. Você, atualizada sobre as últimas tendências em terapias alternativas e bem-estar. Você, em sintonia com o que há de melhor para uma vida mais saudável. O resultado, você bonita, de segunda a sexta, às oito e meia da manhã. Estão de volta com o Todo Seu. Presta atenção. Eu conheço os meus direitos, que nunca ouviu essa frase. É muito comum, né, ouvi-la no auge de uma discussão. Tudo bem. Mas será mesmo que nós sabemos quais são os nossos direitos enquanto consumidores? Quem vai responder esta e outras questões é um consultor em relação de consumo, que é o Dori Bucô. Como vai? Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. É um tema tão palpitante, como diz o outro, né? Hoje em dia, em um mundo consumista como o nosso, fica até a gente em casa, Dori. O dia inteiro tem essas questões. O dia inteiro, né? Aliás, eu queria lhe cumprimentar. Faz 45 anos que eu quero lhe cumprimentar e lhe agradecer. 44, vai. Ele não fez 45 de estrada. Por sua causa, graças à sua capacidade, eu consegui arrumar duas namoradinhas na minha infância. Uma em Mogi das Cruzes, quando você foi cantar no Sine Urupema. Isso, em 1966. Duas mil pessoas, mas 1950 eram mulheres. Uns 50 eram uns garotos que nem eu. Mas não tinha chance nenhuma. O homem mais bonito do Brasil estava no palco. Para, Dori, imagina. Cabelo comprido, olhos verdes. Rapaz, cada vez que você fazia assim com a cabeça, cantando Meu Bem, caiu umas 10 para cá, umas 10 para lá. E aí ele empurrava a gente para mais longe. Ah, Dori, não, para já. Mas eu consegui arrumar uma quando eu prometi, uma desorientada, tadinha, quando eu falei para ela, vou te dar um compacto. Lembra desse compacto da praça? Lembro, da praça. E aí, depois que eu consegui em São Paulo, depois de muita luta, porque Mogi das Cruzes não tinha. E aí, Rony, no sábado que eu ia entregar para ela, surgiu um convite para ir em uma cidadezinha do interior, que era a festa do padroeiro, aquelas quermestas, lá na região de Botucatu. Aí eu fui de trem, levei na minha mochila o seu disco da praça e uma vitrolinha, aquela sonata, lembra? Lembro. Com pilhas, fechava, um lado era o alto-falante, outro lado era a vitrolinha. Cheguei na cidade, coloquei o seu disco e a vitrolinha tocando na praça. Na terceira vez já estava um grupo de rapazes e moças em volta de mim, eu era atração. Na sexta vez, Rony, consegui arrumar uma namorada. Mas na trigésima vez que nós tocamos a praça, rapaz, surgiu um homem grande com uma navalha na mão e atrás dele um outro com um lençol no pescoço, com uns esparadrapos no rosto. E ele chegou e bravo e perguntou, de quem é essa vitrolinha? Eu fiz assim, moleque, né? Você vai cair fora agora, porque senão eu vou cortar esse disco. Eu falei, mas por que? Eu gosto dessa música. Só que cada vez que você toca, eu canto e eu corto meus freguês. E o cara de trás, é verdade, é verdade. Ai, que horror. Rony, eu caí fora. E à noite, depois da missa e depois da quermesse, eu fui levar a namoradinha pra casa. Aí, Rony, aconteceu o pior. Sabe que era o pai dela? O barbeiro. Quando ele abriu a porta, ele falou, mas você de novo, moleque? Eu já não mandei você embora. Pra tentar resolver, pra terminar a história, eu tive que dar o seu disco pra ele. Perdi a minha namoradinha em Mogi das Cruzes e achei melhor terminar o namoro com esse senhor, porque sogo com navalha, não dá certo. Olha que... 45 anos, ou 44, eu tô querendo te contar essa história. Uma pauta, uma pauta hoje de direito consumidor que virou na página da saudade. Foi, foi. Eu tô querendo contar isso faz muito tempo. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, tá contado. Vamos pra nossa pauta, então, agora. Vamos falar sério agora. O que que é exatamente uma relação de consumo? Relação de consumo é quando, de um lado, um fornecedor, de outro, um consumidor, esse consumidor adquire um produto ou um serviço. Ele paga atendimento da sua necessidade, mas, Rony, tem que ser com ele o chamado destinatário final. Se eu pego, por exemplo, alguma coisa, compro alimentos e vou fazer parte de um buffet pra ganhar dinheiro, aí é direito comercial. Agora, se eu como e venho fazer mal, aí eu sou consumidor nessa área, tenho total direito e proteção do alimento que estragou. Porque, normalmente, muita gente não tem dúvida sobre o que pode e o que não pode reclamar. Deve ter um limite aí pro consumidor. Obviamente, o Código de Defesa do Consumidor, ele veio trazer essa questão. E aí, Rony, hoje em dia, existe o consumidor que faz os seus direitos serem válidos e existe também o fornecedor muito sério. E nessa época, agora, hoje em dia, tem tanta lei que sai a todo instante que o fornecedor, coitado, às vezes ele tem que pagar os impostos, correr atrás dos serviços, das vendas, dos funcionários e ele não tem tempo. Eu entro com essa consultoria, eu entro com essas palestras também para o fornecedor. Porque, veja bem, Rony, se eu oriento... Sim, ele é bilateral. Exatamente. Se eu oriento o fornecedor, ele deixa de errar. Ele não vai ser multado, ele vende mais, o consumidor tem menos problema e equilibra a relação conforme a lei determina. Agora, Doria, essa coisa tem que ser sempre feita junto ao PROCON ou não? Não, não. Como você falou muito bem, primeiro lugar, vá na loja. Agora, se você foi desrespeitado, não te deram atenção, aí você procura o PROCON da sua cidade e é atendimento gratuito. Agora, há uma validade de tempo para o consumidor reclamar sobre... Vou explicar. Um produto, por exemplo, apresentou um defeito com uma data maior do que um mês, sei lá. Tá. Perde a... Não. A gente tem uma explicação assim muito simples para o povo entender melhor. Agora, produto durável ou serviço durável, um muro que eu levante ou uma geladeira que eu compro, da data da minha aquisição, se der um vício aparente, um defeito, eu vou ter 90 dias para reclamar. Agora, se for produto ou serviço não durável, do tipo que se acaba, um shampoo, uma alimentação, 30 dias da data. E o nosso amigo fornecedor vai ter sempre até 30 dias para corrigir. Isso é o que tem dito na lei. Se for vício oculto, aquele que aparece depois de um certo tempo que eu não enxerguei na hora, começa a contar esses prazos a partir do aparecimento do vício oculto. Exatamente daqui a uma semana é o dia da criança. É verdade. Bom, aí não tem jeito. Criançada quebra brinquedo, quebra... Isso eu acho uma coisa muito complicada ali. Como é que o lojista, como é que o empresário que vendeu esse brinquedo vai saber se ele teve um defeito mesmo ou se não foi o moleque que quebrou? É legal isso que você perguntou, porque às vezes o chamado mau uso, o uso indivíduo ou o descuido vem a estragar o brinquedo. Então, para resolver, nós temos uma lei no estado de São Paulo que dá para você, consumidor, o direito de olhar, testar, experimentar esse tal brinquedo. Isso pouca gente faz, hein? Isso é um direito que nós temos. Isso é importante. Eu chego na loja, tenho uma amostra. Por favor, como é que funciona? Porque, Rony, na caixa às vezes você vê um aviãozinho que parece que está levantando voo, mas na verdade aquela geringonça fica só ali acendendo lampadinha. E a criança vai ter a chamada frustração da expectativa. Ou aquele carrinho que dizia que subia na parede, que não venha a subir na parede. Então, eu testei, gostei e comprei. O pai vai pedir sempre a nota fiscal e se for um caso de um brinquedo meio complexo, o manual de instrução. E, Rony, você sempre já falou isso. Leia o manual de instrução. Como você falou, agora o corretor de seguro e médico tem que ser seu amigo. Então, o manual de instrução é uma bíblia que você tem que seguir. Seguramente. Isso é importante. Agora, estamos falando muito do direito do consumidor, mas eu acho que aquele que vende o produto também deve ter seus direitos. Claro, Rony. O fornecedor não é. Porque, vou dizer, você conhece também. O brasileiro, aquele negócio do dar um jeitinho, não, vou dar um golpe lá, quebrei, mas vou dizer que veio com defeito. O consumidor de má índole existe. Existe. Então, o outro lado precisa se defender também. Exato. Você está muito certo. Existe, existe muito. Infelizmente. Ah, você não vai me atender? Vou no Procon. Vou falar com o meu advogado. E aí, o consumidor faz valer isso daí, mas não tem validade isso. O certo é a lei ser seguida. Tanto que, hoje, no Brasil, tem uma nova lei. Uma lei que manda todo mundo, comerciante, de prestador de serviço também, manter o Código de Defesa do Consumidor. Não que, da noite para o dia, as pessoas vão ser juristas, mas, olha, eu estou achando que o senhor está fazendo uma oferta que não vai dar certo, lendo o capítulo. Olha, eu acho que é uma propaganda. Ou na dúvida, depois ele lê em casa, um dos dois tira a dúvida, ou o Procon vai lhe ajudar. Mas, pelo menos, o livro vai estar lá para ter o equilíbrio na relação. A pessoa de má fé, você nota facilmente quando ele quer exagerar. Nós temos gente que pega um sapato na loja, usa no final de semana, sai na coluna social, na segunda vem devolver. Na terceira vez que ela quis devolver, a loja falou, não posso ficar devolvendo tantas vezes para a senhora. Não, o sapato tem defeito. Rony, nós fizemos um trabalho, pegamos um laudo técnico de um ortopedista. Sabe o que tinha no pé dessa senhora? Calo, joanete, esporão, olho de peixe era um cardume que tinha. Então, o problema era o pé da mulher, não era o sapato. Só que quando alguém bate num balcão um sapato, imagine, a dona da loja fica apavorada. Quem que vai acreditar que aquela senhora de cabelo branco está agindo de má fé? Aí, então, toma-se cuidado. Você falou uma coisa muito importante, isso daí tem que se valer. É, eu acho que o direito é igual para os dois. Exatamente. Você sabe que você me falou uma história, agora eu estou vendo aqui. Olha, isso é uma coisa que justifica uma carreira. Essa história que você contou inicialmente. Ah, rapaz, eu estou querendo falar isso para você faz tempo. Pois é, isso é uma coisa comovente. Eu estava agora há pouco falando da morte de um amigo nosso. Eu acompanhei. Do Edinho, do Ed Wilson, né? E você vê, nós todos, de certa forma, temos história. Olha, eu fico, como eu falei no negócio da televisão, eu fico muito feliz em poder ter feito parte da sua história. Muito obrigado. Da sua história. Isso justifica uma carreira. Olha, você não tem ideia da honra que eu tenho de estar aqui. É a minha honra. E vou dizer o seguinte para você. Depois que saiu na minha cidade, no jornal e na rádio, que eu estaria no seu programa, eu recebi mais de 110 pedidos. Você é de onde? Uma Mogi, você acabou de falar. Ali, do lado. Mas recebi mais de 110 pedidos de senhoras que querem. Ou que você mande um beijo, ou que eu dê um abraço. Falei, gente, eu não conheço o homem. Eu vou chegar lá e começar a fazer tudo isso. O que ele vai pensar de mim? Eu vou dizer, já falei aqui no programa uma vez, que eu tenho uma dívida de gratidão com o Mogi, de inícios, que foi uma das cidades que mais carinho me trouxe. Eu vi você cantar em cima da Marquise, de uma chamada loja de disco, depois você foi do Sino Europeu, que saiu na revista e eu tenho essa fotografia. E eu estava lá te vendo. Está vendo? Então, eu quero mandar um beijo maior para a Mogi, pelo carinho que teve comigo nos inícios. E essas pessoas todas que pediram do link que eu estivesse mandando esse beijo. 110 pessoas. Então, eu vou mandar 220 beijos, que aí fica mais fácil. Muito obrigado, meu querido. Muito bom, eu que você fez. Olha, eu agradeço muito a presença desse jurista competente, o advogado e consultor em relação de consumo, doutor Doribu Kho, que também é diretor do PROCON de Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo, meu irmão. Eu que agradeço. Volte sempre. Foi muito bacana. Estou à sua disposição. Obrigado, querido. Nada. Prazer em vê-lo. Fica com Deus. Obrigado. Você vai com ele. Obrigado, querido. Marcelinho, você está com um lenço e uma gravata de primeira grandeza, alinhado com o centro. Então, esse programa tem que se vestir a caráter, né? Você está bom, querido? A nível de excelência. Como é que você está? Marcelo Reina, meu querido amigo, apara.